Gutierrez, Nezinha, Isabela, Larissa, Rayana, Rosângela, e queridíssima Vitória e Udi, sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos concluindo o nosso estudo, a última materiezinha, falta bem pouquinho, e com isso a gente vai ter a matéria 100% dada, 100% vista. Na próxima quinta-feira a gente faz uma breve revisão, semana que vem, como eu já falei a vocês tantas vezes, sou cansativo, reconheço os meus avisos, mas é porque gosto de mantê-los informados. Semana que vem vocês estão liberados para usar esse momento para aproveitar e efetivamente estudar para a prova, lembrando, nunca é demais lembrar, went스, mas é porque não tem não tem não. Segunda dada, savento ponto, se vai te dar a doença, tja gente church, muitas mãos, mal o trabalho, tem não tem sim, mas é porque você não tem não Nós conversamos... Deixa eu só confirmar aqui a matéria, só um minutinho. Agora eu fiquei em dúvida, mas só um minuto. Matéria, então, decisões penais, especialmente os aspectos da sentença que nós conversamos e os recursos e ações de pugnação que nós estamos concluindo hoje. Nós falamos de abescorpos... Boa noite, Rafael. Deixa eu lhe mostrar um príncipe. Oh, meu Deus do céu. O príncipe da vovó. Vai assistir a aula hoje? Vai, vovó veio aqui dar um beijo e vai para casa. Aí vou mostrar a vocês. É uma concorrência desleal, rapaz, sinceramente. Não é desleal? É desleal. Eu não tenho nem... Messinha, eu não tenho nem como tentar concorrer. Não dá. É verdade. Eu desisto. A gente tem que saber perder. É. Beijo grande aí para ele, viu? Beijão, aproveite. Tchau, pessoal. Obrigada. Ou inveja. Aí eu tenho inveja. Preocupação zero, né? Não tem preocupação com prova, com pandemia, de usar máscara. É bom demais. Sem dúvida. Sem dúvida. Nada mais incrível que a energia de uma criança. Então, a questão tem interessante, já que a gente está falando, de certa forma tem pertinência com o nosso tema, na Colômbia, aquelas casas que eram utilizadas, eram casas de ex-narcotraficantes e que o Estado colombiano, nas ações de justiça, confiscaram e sequestraram aquelas casas. E, claro, são revestidas à venda e, posteriormente, o dinheiro vai para o Estado. Mas é muito interessante, queridos. Isso não foi uma, em dois, nem três. Foram dezenas de casos em que aquelas casas foram vendidas pelo Estado, ou seja, foram sequestradas, depois, posteriormente, foram vendidas. E, nos locais onde aquelas casas existiam, as pessoas tentavam colocar em negócios diversos, restaurantes, lojas e outros empreendimentos, e nada disso funcionava, Vitor, nada disso ia para frente. E eles começaram a perceber que a única coisa que conseguia ir à frente nesses estabelecimentos, essas ex-casas de narcotraficantes famosos lá, eram escolas infantis. E aí existe a ideia muito forte lá de que a energia da criança é tão linda, tão pura, tão abençoada, que aquela energia conseguia se contrapor e anular toda aquela energia negativa que aqueles locais apresentavam. Então, vejam, chegou uma fofura dessa e a minha aula, que estava uma chatice, vira uma aula legal. Então, essa energia, ela é contragiante. Então, querido... Professor, o gente falou, boa noite. Antes de chegar aí, tomar um minutinho da sua atenção, eu não sei se eu estou sendo antiética com relação ao curso, é porque a minha mente, ela é muito fértil, vai... Eu queria perguntar para o senhor, por exemplo, quando chega em segunda instância, são os desembargadores que julgam, não é, Hugo? Isso. Mas vamos lá. Vamos dizer que chegou a ser unânimo. Os quatro desembargadores julgaram o mérito e a decisão foi unânime, mas caiu numa questão constitucional, de um artigo. Isso não é pontuado, esse artigo, quando vai ter esse julgamento? Ele é pontuado? É, pelo menos... Na verdade... O que eu posso lhe dizer é, deve ser pontuado, e no gabinete do meu trabalho eu posso lhe garantir que é. O que eu acho intrigante é que, sim, são pessoas que têm conhecimento técnico, e são quatro. Se é unânime, eu acho assim, tão inlógico dali partir para uma instância superior. Porque como é que quatro pessoas têm um pensamento unânime e ainda vai ter recurso para um negócio desse? Eu entendo do seu ponto de vista, Ana, mas veja só, Cláudia, a gente tem que lembrar sempre que o direito, além de ter uma base dialética, ele não é uma ciência exata. Então, só para te dar um único exemplo em relação a isso, veja a discussão que nós já desenvolvemos aqui em relação ao entendimento da execução penal em segunda instância. Mas eu vejo ali política, professor, me desculpe. Eu vejo ali uma interpretação política. Tudo bem, mas você vai ter que concordar comigo que há argumentos jurídicos para um lado e para o outro. Então, eu estou usando esse exemplo apenas para dizer o seguinte, o direito não é tão preciso e tão matemático para dizer, olha, ali eu tive três desembargadores, quatro decididos na situação, mas, eventualmente, os tribunais superiores podem ter uma interpretação e uma aplicação de direito diferente. Eu estou entendendo o que o senhor está falando, mas a minha lógica não é... Claro, claro, e eu respeito isso. Eu estou encerrado, porque eu não concordo, mas tudo bem, muito obrigada pela explicação, viu? Nada, Cláudia. Queridos, então nós hoje vamos finalizar, repito, o nosso conteúdo, falta pouquinho. Nós falamos bastante do habeas corpus na semana passada, e eu queria só fechar aqui algumas ideias em relação ao habeas corpus. A primeira delas é de que eu posso utilizar o habeas corpus para buscar o trincamento da ação penal. O que é o trincamento da ação penal? Trancar a ação penal é extinguir a ação penal. Ou seja, eu posso utilizar o habeas corpus dizendo o seguinte, olha, tribunal, eu sou o réu de um processo em primeiro grau, esse processo é ilegal, ele é nulo por algum motivo, ou porque o fato que ele tenta apurar é ilegal, é atípico, ou porque o crime já prescreveu, ou porque há coisa julgada, ou porque o juízo é incompetente, ou seja, eu entendo, Pânula, que aquele processo onde eu sou réu, por algum motivo é ilegal. Então, se o processo é ilegal, a eventual pena de prisão que eu vou sofrer dele, também seria ilegal. Da ilegalidade, eu só posso produzir ilegalidades. Então, a gente vai ter aqui a possibilidade de ir ao tribunal, com esse argumento, buscando o trancamento da ação penal. Ou seja, eu vou dizer, tribunal, não vamos esperar que efetivamente venha a ocorrer aquela ilegalidade, vamos logo trancar aquele processo. Então, o tribunal, se perceber que de fato existe aquela ilegalidade, repito, o fato é atípico, ou já está prescrito, ou não há nenhuma base de prova para justificar o processo, o tribunal vai trancar aquela ação penal, matando aquela ação penal. Por que eu posso usar o habeas corpus para fazer isso? Porque em 99% dos casos, a pena que eu estou sujeitado é uma pena de privação de liberdade. Então, na esmagadora maioria dos casos, eu tenho como consequência de um processo criminal a possibilidade de ser preso, ou seja, de cumprir uma pena privativa de liberdade. Então, eu não precisaria esperar aquilo se materializar se eu já tenho hoje a certeza de que esse processo é ilegal. Há dois casos, no entanto, existem duas situações onde eu posso ter a certeza de que pena de prisão eu não vou sofrer. Existem duas situações que, mesmo condenado, eu não tenho nenhum risco, não há nenhuma possibilidade de eu ser preso. Que situações são essas? É quando o réu eu não tenho nenhum risco. Então veja, se eu visualizo, se eu identifico que existe efetivamente uma ilegalidade naquele processo, eu posso ir ao tribunal e posso efetivamente fazer com que o tribunal tranque aquele processo, mate aquele processo, extingua aquele processo. E por que eu posso usar o habeas corpus nesse caso? Porque daquele processo ilegal eu posso vir a sofrer uma prisão ilegal. Há dois casos, no entanto, que eu não tenho nenhuma possibilidade de ser preso. O primeiro deles é quando o processo penal é dirigido contra uma acusada que é uma pessoa jurídica, que é uma empresa. Isso é possível no caso dos crimes e dos delitos ambientais. E o outro caso é esse artigo 28 da lei 11.343, que é o crime de uso de substância entorpecente. O uso de substância entorpecente faz com que nós tenhamos aqui, dentro dessa lógica, a pena abstrata prevista para o uso de substância entorpecente é uma pena restritiva de direitos. Então ninguém pode ser condenado a uma pena de prisão, Vitória, pelo crime de uso de substância entorpecente. Então, nessas duas situações, mesmo o processo sendo ilegal, eu não tenho como utilizar o habeas corpus para trancá-lo, porque não existe nenhum tipo de risco concreto para a minha liberdade motora. Aí, neste caso, eu vou utilizar o plano B, que a gente vai falar dele daqui a pouquinho, que é o mandado de segurança. Então, quando a pessoa jurídica é ré de um processo e percebe que aquele processo é ilegal, aquele processo não se sustenta em pé, ela pode utilizar o mandado de segurança para trancá-lo. Assim como aquele que, de alguma maneira, é réu de um processo por uso de substância entorpecente, entende que aquele processo é ilegal de alguma maneira. Também poderá usar o mandado de segurança. Mas o HC, para a gente fechar essa primeira ideia, ele vai ser utilizado para trancar uma ação no momento em que eu perceber que existe ali uma ilegalidade na própria ação. Uma outra questão também que nós precisamos ver do HC para encerrar o estudo do habeas corpus, é que o habeas corpus, ele poderá ser utilizado como substituto de um recurso, mas diz o Supremo Tribunal Federal que eu só posso fazer isso em casos extremos. Então, o Supremo Tribunal Federal passou a entender, a partir de 2012, de forma muito restritiva, a seguinte situação. Até 2012, havia uma liberdade muito grande no uso do habeas corpus. O que eu quero dizer com isso? Mesmo que coubesse um recurso, era muito comum na prática os advogados utilizarem o habeas corpus como substituto recursal. Em 2012, o Supremo dá uma apertada nisso e esse entendimento vem prevalecendo até hoje, no sentido de que, olha, se há um recurso previsto para o enfrentamento daquela determinada decisão, se daquela decisão, contra aquela decisão, caberia um recurso de sentido estrito, caberia um agravo de execução, caberia uma apelação, use o recurso. Então, houve uma certa moralização, digamos assim, porque antes o HC era utilizado de forma muito livre em relação a esses aspectos. E aí, a gente passa a compreender, repito, a partir de 2012, que eu só vou poder utilizar um habeas corpus para substituir. O que eu quero dizer com substituir? Eu deixo de usar um recurso, Gisele, e no lugar dele eu uso o habeas corpus. Só posso fazer isso em casos muito extremos, onde, no caso concreto, eu perceba que há uma ilegalidade gravíssima contra a minha liberdade motora, e que não daria tempo de proteger isso através do uso regular daquele determinado recurso. Então, a orientação da jurisprudência dos tribunais superiores é de que eu não posso substituir o recurso por HC, salvo em casos bastante extremos. A partir de agora, vamos ver o mandato de segurança em matéria penal e a revisão criminal em matéria penal. O estudo que eu quero conduzir aqui em relação ao mandato de segurança criminal é um estudo muito comparativo em relação ao habeas corpus. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela, porque, veja só, a forma através da qual a Constituição define o uso do mandato de segurança é uma forma bastante clara. Ele vai dizer o seguinte, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, olha o que diz a Constituição. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data quando o responsável pela legalidade for ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoas jurídicas no exercício de atribuições do poder público. Veja que a Constituição que ele faz aqui, Mércia, Vitória, seja bem-vinda, Vitória, a Constituição que ele faz aqui é no sentido de dizer o seguinte, olha, só usa o mandato de segurança para proteger o direito líquido e certo se não for o caso do habeas data, aquela ação constitucional que me dá acesso a dados que o poder público tenha sobre mim ou não seja o caso de habeas corpus. Em outras palavras, se cabe o habeas corpus naquele caso, não caberá o mandato de segurança. É isso que a Constituição nos diz nessa estrutura, nessa redação. E o que vai acontecer? Como no processo penal, já que nós lidamos com a liberdade de forma tão direta, a gente lida com a liberdade de forma tão intensa, a gente lida com a liberdade de forma tão categórica, nós vamos utilizar muito o habeas corpus? A gente tem aqui uma espécie, eu costumo comparar isso, aquele lençol curto. Sabe aquele lençol que quando você cobra a cabeça, ele descobre os pés e vice-versa? É isso. Quanto mais em um determinado ramo do processo eu usar o habeas corpus, menos eu vou usar o mandato de segurança. Como no processo penal, a gente lida muito com a liberdade de motora, com a liberdade de ir e vir, com essa liberdade de locomoção, há muitos casos, é muito comum que nós tenhamos a utilização do habeas corpus. Logo, quanto mais se usa o HC, menos se usa o mandato de segurança. Então, diante disso, a gente vai perceber que o mandato de segurança é uma ação constitucional de natureza subsidiária. Eu uso o mandato de segurança quando não for cabível o habeas corpus, quando não for cabível o habeas dado. Ele tem uma mesma característica que nós já vimos no habeas corpus. A prova tem que ser pré-constituída. Portanto, no habeas corpus, anotem isso, no habeas corpus, no mandato de segurança e na revisão criminal, nossa próxima ação da noite, não existe fase instrutória. Não existe a possibilidade de produção de prova. eu ingresso com essa ação e eu tenho que trazer, junto com a minha petição inicial, Brenna, todas as provas, todos os elementos de convencimento que eu tenho ali para dar sustentação, para dar suporte, para sustentar, efetivamente, a minha pretensão. Então, não há no habeas corpus, não há no mandato de segurança, não há na revisão criminal, uma etapa, uma fase de produção de prova, uma fase instrutória. Quando eu apresento uma dessas ações, eu tenho que vir com toda a prova pronta e acabada. Ele tem uma característica que é aquela possibilidade de postulação que ela é irrestrita, livre. No habeas corpus, aqui não existe, aqui tem que ser privativa de advogado. Também existe a possibilidade da concessão da medida liminar. E o prazo para a utilização é de 120 dias. Então, eu tenho 120 dias para apresentar o meu mandato de segurança a contar da data em que efetivamente eu tomei ciência do fato. Então, do dia em que você tomou ciência do fato, Pamela, que você quer impugnar pelo mandato de segurança, você tem um prazo aqui de 120 dias. Convenhamos, é um prazo bem elástico, bem confortável, digamos assim. E a lei 12016, que é a lei do mandato de segurança, diz que se contra aquele ato que eu quero impugnar, existe recurso com efeito suspensivo, não caberá o mandato de segurança. Então, se eu percebo que contra aquele determinado ato é cabível um determinado recurso e esse recurso tem efeito suspensivo, eu não posso manejar o mandato de segurança. E aí, eu preparei aqui um gráfico, um gráfico, uma tabelazinha muito simples, esse material todo está lá no AVA, diferenciando o habeas corpus do mandato de segurança, quais são as diferenças mais importantes que a gente tem. A primeira delas é que o AHC é uma garantia constitucional que protege um determinado direito constitucional específico, que é o direito à locomoção. Faltou aqui uma crase, peço desculpas. E o mandato de segurança vai proteger qualquer direito líquido e certo, como nós já vimos, não amparado por habeas corpus, não amparado por habeas data. Diga, Paulo. Eu tenho uma dúvida. Muitas pessoas utilizam o mandato de segurança, ou pelo menos utilizavam, para, por exemplo, poder fazer a prova da UAB faltando alguns semestres para terminar, bem como quando acontece algum problema na classificação em concurso público. Como que funciona o mandato de segurança nesse caso? É, há o fundamento, vamos primeiro à questão da UAB. Antigamente, hoje, a própria UAB no seu edital diz que vocês podem fazer o exame quando faltar um ano para a graduação. E aí, o principal argumento que se utilizava, Paulo, antes desse entendimento, e mesmo depois dele, é dizer o seguinte, olha, eu só preciso provar que eu sou bacharel em direito no momento em que eu for requerer a inscrição na UAB. Mas eu tenho o direito a fazer a prova, porque fazer a prova não é garantia de que eu vou me inscrever. Então, esse era o argumento que era utilizado para se manejar o mandato de segurança nesse caso. Dizendo, olha, não podem me tolerar o direito a fazer a prova, porque eu não estou aqui fazendo a inscrição. para a inscrição definitiva como advogado, aí sim, eu precisaria ter nesse contexto a prova segura de que eu já me graduei. Em relação à classificação de concurso, também, muitas vezes, o amendado de segurança é utilizado para garantir que eu seja classificado conforme a nota que eu tirei ou que eu tenha uma nova correção de determinada prova. Então, por exemplo, eu posso utilizar o mandato de segurança dizendo, olha, eu tenho direito a uma nova correção. Se essa correção vai modificar a nota, é outra coisa, mas eu tenho direito a ter uma revisão daquela nota. Serão alguns fundamentos utilizados para o mandato de segurança nesse caso. Porque ele tem, repito, esse uso mais geral de qualquer direito líquido e certo aqui que foi indevidamente ofendido. Uma outra diferença é que o habeas corpus qualquer pessoa pode apresentar, nós já vimos isso inclusive na aula passada, enquanto que o mandato de segurança não, é uma peça técnica, ou seja, ou é o promotor de justiça ou é o advogado que vai apresentar. E aí, há uma diferença aqui que é derivada dessa anterior. Assim como o habeas corpus é uma peça que qualquer pessoa pode apresentar, eu não posso nele exigir um grau de formalidade maior. já no mandato de segurança, como eu tenho efetivamente uma apresentação por um técnico, quer seja um membro do Ministério Público, quer seja um advogado, eu posso exigir um grau de formalidade maior. O habeas corpus não tem prazo para interposição e o mandato de segurança, como nós vimos, vai ter um prazo de 120 dias. O habeas corpus não pode substituir recurso, é um entendimento dominante da jurisprudência, salvo em casos extremos, já o mandato de segurança pode substituir um recurso quando naquele recurso não existia efeito suspensivo. Então veja, a gente pode resumir esse quadro dizendo o habeas corpus é mais livre, é mais informal, ele vai ser utilizado em mais hipóteses, o mandato de segurança é mais fechado, sobretudo na matéria processual penal, uma vez que ele vai ser utilizado naquelas hipóteses de preservação, de proteção de direitos líquidos e certos, não protegidos, não amparados pelo habeas corpus. A última ação que nós vamos estudar hoje, na verdade é a última matéria do semestre, com isso a gente está encerrando todo o conteúdo do semestre, com muita felicidade para mim saber que a gente conseguiu ver tudo o que tinha que ver, é a revisão criminal. A revisão criminal ela é assemelhada, ela não é igual, ela é apenas assemelhada à ação recisória lá do processo civil. O que ela tem em comum? O que a ação recisória tem em comum com a revisão criminal? Ambas são feitas, Gabriele, para relativizar, para rescindir a coisa julgada. Tanto a ação recisória civil quanto a revisão criminal são preparadas, são feitas para desfazer, digamos assim, a coisa julgada. Então, são instrumentos processuais de recisão, de relativização da coisa julgada. Então, requisito fundamental para que eu utilize a revisão criminal ou para que eu utilize a ação recisória é ter ali o trânsito em julgado daquela determinada decisão. Agora, há duas diferenças entre a revisão criminal e a ação recisória civil que são determinantes. Veja, a revisão criminal não tem prazo definido. Eu não tenho um prazo máximo para a apresentação da revisão criminal. Eu posso ter a apresentação da revisão criminal feita por sucessores do condenado. Ou seja, o cara foi condenado, trânsito em julgado, ele morreu e herdeiros, sucessores dele, apresentam a revisão. Aí você poderia me dizer, Rafael, mas por quê? Ora, primeiro, porque muitas vezes eles têm o objetivo de limpar a imagem, limpar a honra daquela determinada pessoa. E há outros efeitos que são efeitos extra-penais, como, por exemplo, a reparação de dano, perda de bens e valores. Então, eles têm o interesse de ingressar com uma revisão criminal, mesmo o condenado já tendo falecido, já tendo morrido, porque eles serão atingidos potencialmente por efeitos extra-penais. Repito, perda de bens, o dever de reparar, e isso vai passar ao espólio e, consequentemente, acaba atingindo diretamente os sucessores. Então, a diferença aqui é a ação recisória civil, ela tem um prazo lá no processo civil, então, a ação ela tem um prazo de dois anos. já a revisão criminal não tem prazo. Uma outra diferença importante é que a revisão criminal, por vontade do legislador, ela é entregue apenas ao réu. A legitimidade aqui é apenas do réu, nada além do réu. Só o réu, efetivamente, pode apresentar aqui essa determinada revisão criminal. diferente do que nós temos lá no processo civil, que ambas as partes que se digladearam ali no processo são legitimadas para apresentar a revisão. Se elas terão interesse ou não é outra questão, mas legitimidade ambas têm. Então, nós temos duas diferenças básicas entre a revisão criminal e a ação recisória civil. O prazo, aqui não há prazo lá, prazo de dois anos a contar do trânsito em julgado, aqui a legitimidade só da defesa, enquanto lá a legitimidade é de ambas as partes. E o Código de Processo Penal, no artigo 622, parágrafo único, ele sinaliza que eu posso apresentar novas revisões, várias revisões, desde que por motivos diferentes. Então, eu posso apresentar várias revisões, desde que seja Giovana, por motivos, fundamentos, provas distintas. O que eu não posso fazer é requentar aquela prova, ou seja, houve o trânsito em julgado. Aí eu alego que houve aqui uma nova prova, descobriu-se uma nova prova. Apresento a revisão criminal. A revisão criminal é julgada improcedente, não tem nenhum tipo de resultado útil. eu não posso usar aquela mesma prova que já deu suporte a uma revisão criminal para apresentar uma nova ação de revisão. Se surgiu uma outra prova, uma prova nova, uma prova que eu não tinha, que eu não conhecia, tudo bem, mas eu não posso requintar efetivamente essa prova. E, por fim, vamos ver as hipóteses de revisão criminal. Veja aqui, Paulo, o artigo 621, isso aqui é a redação literal do artigo 621, diz o seguinte, a revisão dos processos findos, essa é a expressão que o Código de Processo Penal usa para definir processo que transitou em julgado. Então, ele usa processo findo como sinônimo de processo que transitou em julgado. Então, ele vai dizer a revisão dos processos findos será admitida 1. Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 2. Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. Ou seja, depois do trânsito em julgado, eu consegui provar, Mércia, que um dos elementos de prova que sustentaram e deram suporte à condenação era falso. O mesmo, veja o inciso 3º, que é o principal inciso, vai dizer o seguinte, quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstâncias que determine ou autorize especial, diminuição especial da pena. Primeiro, uma curiosidade, esse inciso 3º, que fala, quando, após a sentença, após o trânsito em julgado, se descobrirem novas provas de inocência do condenado, é o único artigo de todo o Código de Processo Penal que fala em inocência. Então, o único artigo que usa a palavra inocência é o artigo 621, no seu inciso 3º. Então, o que ele está me dizendo aqui é que, se depois da condenação, depois do trânsito em julgado, eu descubro uma prova que na época eu não tinha conhecimento, na época não fez parte do processo, eu posso ingressar, Pedro, com a revisão criminal trazendo essa prova. Um depoimento de um testemunha que eu não conhecia na época, um exame de DNA, uma prova pericial, a confissão que alguém fez lá num outro processo, e aí eu vou ingressar com a revisão criminal e caberá ao tribunal avaliar se aquela nova prova ela é suficiente, suficientemente forte, robusta, idônea para desconstruir a coisa julgada. Então, não quer dizer, obviamente, André, que eu vou ter sucesso. Isso não significa que eu tenha sucesso. Caberá ao tribunal avaliar se aquela nova prova que eu estou trazendo ali, que eu não conhecia, repito, à época, era uma prova ou é uma prova suficientemente idônea para que eu possa dar suporte, dar lastro a essa determinada condenação. Então, a gente vai ter, dentro desse contexto, uma análise no caso concreto, onde o tribunal vai verificar se é possível, com base nessa prova, a desconstrução. E por que eu estou falando em tribunal? Porque a revisão criminal sempre será apresentada no tribunal. Aqui a regra é muito simples de competência. Como é que é a regra de competência aqui, Bruna? Se o processo começou no primeiro grau, originalmente ele começou no primeiro grau, não me interessa onde ele transitou em julgado, mas ele começou no primeiro grau, que é esmagadora a maioria dos processos, ou se aquela ação penal foi originária no tribunal de segundo grau. Então, imagina o processo padrão, aquela pessoa que não tem prerrogativa de função. O processo começou no primeiro grau. Ou, aqueles que têm a prerrogativa de função de serem julgadas no tribunal de justiça ou no TRF. Nesses dois casos, como o processo começou no primeiro grau ou começou no segundo grau, a revisão criminal será processada pelo tribunal de segundo grau. Então, o tribunal de segundo grau processará as revisões criminais dos processos que ele próprio iniciou e dos processos iniciados no primeiro grau. Os tribunais superiores, STJ e STF, processarão as ações de revisão criminal contra as decisões oriundas de processos iniciados também nele. Então, imagina uma ação penal que já começou no Supremo Tribunal Federal. Condenou, transitou em julgado. Onde é que eu vou apresentar a revisão criminal? No próprio Supremo Tribunal Federal. Então, sempre a competência será de um tribunal. Os tribunais de segundo grau, se o processo começou no primeiro grau ou no segundo e os tribunais superiores, considerando efetivamente uma ação penal que se iniciou num tribunal superior. Tá bom? Agora, qual é a chave aqui da revisão criminal? É que nós tenhamos a ideia dentro dessa possibilidade de que é o tribunal que vai analisar se aquela prova nova que você traz é suficientemente idônea, forte para desfazer a coisa julgada. Não é qualquer prova aqui que vai ter êxito, porque eu estou aqui, repito, desconstruindo efetivamente a coisa julgada. É algo que efetivamente merece uma atenção bastante significativa em relação a isso. E com isso tenho uma grata satisfação de dizer a vocês que o nosso semestre acabou. Matéria toda vista. Vocês estão 99,99% e tu não tinhas. Diga, Cláudia. Doutor, eu não estou querendo ser intrigante nem radical, mas olha, só ratificando aqui a minha mente de pensamento, porque como o doutor citou no caso da prisão de segunda instância, que a interpretação do mesmo tribunal pelas mesmas pessoas foi e mudou. Então, o que que eu quero dizer com isso? Que eu vejo aí um contrasenso. Porque se tivesse havido uma renovação na Constituição Novo Artigo que desse margem a essa interpretação do direito à sua hermenêutica, eu me calo. Mas isso não aconteceu. Foram as mesmas pessoas. Então, eu vejo assim como algo até irresponsável. Como é que eu estou fazendo um julgamento? E depois eu, não, eu acho que eu não pensei bem, até agora um novo julgamento, uma interpretação muito boa. Mas aí, Cláudia, concordo com isso. Eu não concordo. Se tivesse havido uma nova turma... Mas aí você está ignorando um aspecto fundamental, Cláudia. Há uma nova prova. A questão da revisão criminal é que surgiu um elemento de prova, surgiu um elemento de informação que não era conhecido à época. Então, a norma é a mesma... Só para eu fechar aqui a ideia, eu já te devolvo a palavra. Ah, quer dizer que há ou aconteceu agora uma nova... É, um dos requisitos essenciais da utilização da revisão criminal é que eu tenho elementos concretos ou que demonstrem que aquela... Uma das provas que eu utilizei era uma prova... Foi baseada numa prova ilícita ou... Veja aqui o que diz o inciso terceiro, Cláudia, do artigo 621. Olha só. Quando, após a sentença, se descobrir novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine. Não é uma nova avaliação do mesmo, não é chover no molhado, não é mais do mesmo, não. Inclusive, se a revisão... Deixa eu só fechar aqui, Cláudia, eu já te ouço. Se a revisão criminal tiver como elemento apenas a rediscussão do que já existe, ela não vai ser nem conhecida, ela não é nem processada pelo tribunal. Eu tenho que trazer uma novidade. Então, assim, eu vou ter um novo olhar sobre aquele evento, mas é porque houve um evento novo, uma circunstância nova, uma informação nova, uma prova nova que, à época, não era conhecida. É por isso que faz sentido, realmente, essa mudança. Não. Não, aí eu entendi sua aula perfeitamente. Pois é, não é... Eu estou falando da prisão em segunda instância. Aqui, a sua aula, eu entendi perfeitamente. Eu não estou... Mas aí, realmente, em relação... É lá, lá, no que aconteceu. É, ali, realmente, é a crítica que eu sempre faço, é que não há justificativa para uma mudança tão breve, já que ele já tinha decidido. Nesse aspecto, eu concordo com você. Mas, enfim, o semestre, o que importa é que nós concluímos o semestre, com muita alegria, posso dizer isso a vocês. Eu queria aproveitar, né, nessa nossa última aula, digamos, de conteúdo, eu já fiz isso várias vezes, mas eu não queria deixar de fazê-la novamente. Queria agradecer a todos vocês pela paciência, pela dedicação ao semestre. não deixem de me trazer sugestões para o próximo semestre. Se você achou que alguma coisa não funcionou bem, alguma coisa que poderia ter sido melhor, para mim, é muito importante ter essa devolutiva. Sávio, quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão da matéria. Quinta-feira, a gente vai fazer uma revisão para tirar as dúvidas de vocês em relação à matéria da prova, né, sentenças e recursos, tá? A matéria está vista, ou seja, tudo que nós precisávamos ver, acabamos de concluir. Então, quinta-feira, a gente faz uma revisão e na semana que vem vocês estão liberados, né, na semana que vem nós não teremos aula, vocês terão liberados para poderem estudar para a prova, para ter esse espaço aí para estudar para a prova, usem, aproveitem os dois horários da semana que vem que nós estaríamos em aula para isso, né, e no dia oito temos a nossa prova. Exato, Inezinha, sentenças e recursos incluindo aqui, claro, as ações de impugnação, quando eu falo em recursos, né, incluindo habeas corpus, banal de segurança e revisão criminal. Exato, Pedro, foi realmente algo que eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ter conhecido vocês de forma mais próxima, ter estado com vocês em sala de aula, para mim, eu lamento muito a gente não ter tido essa convivência, mas a gente tem que ter essa sabedoria de saber que o que importa é que a gente está bem, que avançamos e que a matéria foi vista e a gente não ficou parado esperando tempos melhores, a gente enfrentou isso, isso vai dar para a gente, por mais difícil que seja, um gás para enfrentar outras coisas. Mas eu queria muito agradecer a todos a paciência, a dedicação, a presença, né, nós somos aqui quase 60 e a cada aula tínhamos 45, 50, 48, isso para mim é uma alegria muito grande. Juan, eu acho que você queria falar ou foi impressão minha? Já tem previsão para o próximo semestre, como é que vai ser? Juan, nós tivemos uma reunião de professores há mais ou menos uns 10 dias e foi nos dito que o próximo semestre começará ainda no regime remoto, mas ainda não teremos em início de fevereiro segurança sanitária para a gente voltar às aulas presenciais. Então, a expectativa, a decisão da universidade é que a gente vai voltar em regime remoto e aí, dependendo do caminhar aí do semestre próximo, a gente evoluiria para aulas híbridas e depois para aulas presenciais. Eu posso dizer que há realmente a orientação já definida pela administração da universidade que nós vamos voltar em regime remoto. Daí o que vai acontecer no semestre ainda está em aberto. Na verdade, infelizmente, ninguém pode declarar nem dizer nada. Eu, Rafael, aqui já não é mais a universidade, eu, Juan, tenho uma expectativa pessoal de que nós vamos levar o próximo semestre todo remoto. Eu ainda tenho essa expectativa, porque a gente está vendo aí um recrudescimento dos casos, a questão das vacinas, elas são animadoras, mas há todo um desafio logístico muito grande para a aplicação das vacinas para que a gente possa ter aí a segurança sanitária de voltar às aulas normais, digamos assim, ou presenciais. Mas o que eu posso dizer é que eu estou definindo essa volta. Eu acho que os outros cursos também já tem alguns da Unifol. É, mas aí o que está liberado por enquanto são só as atividades práticas, as disciplinas de estágio e com alguma participação prática. as disciplinas puramente teóricas como as nossas, elas não foram liberadas. Você pode ver que tem algum colega seu indo para algumas atividades na universidade presenciais, mas são disciplinas práticas, estágios e atividades assim. Tanto os estágios reais como os estágios simulados. As teóricas não tiveram ainda, o governador, inclusive, nas últimas semanas, vem mantendo o mesmo decreto de isolamento. É por isso que a expectativa é de que a gente comece realmente o próximo semestre dessa forma. tá bom? Queridos, uma feliz noite para vocês. Mais uma vez, fica aqui, eu queria deixar isso muito claro, a minha palavra de gratidão a todos vocês. Para mim, foi uma experiência muito positiva, muito feliz, dividir esse semestre tão complexo com vocês todos. Espero que tenham gostado, a matéria, a gente viu tudo e vamos em frente, que é o que importa. Tá bom? Então, assim, muito, muito, muito obrigado. Vitória, você está livre quase do motinho, faltam poucas semanas aí para a liberdade total, tá bom? Ah, você teve algum posicionamento quanto à monitoria? Ah, Paulo, vou lembrar, eu tive, eu falei com o professor Medina, de fato, eu perdi o prazo, tá sem salvação direta, mas o que é que ele falou? Como alguns professores da disciplina também pediram monitores, se houver um número grande de candidatos na disciplina, tanto de processo penal 1 como processo penal 2 como penal 3, eu posso receber algum monitor, tá certo? Vai depender disso. Foi aí, foi erro meu, mesmo que eu estou super atarefato com uma série de coisas e não fiz a solicitação no prazo. Então, em outras palavras, vale a pena fazer a seleção, se você tiver interesse, porque pode ser que escape alguém para mim. tá bom? eu quero agradecer por toda a paciência e o esforço e o conteúdo de vocês. Se a gente conseguir... Obrigado, Paulo, obrigado mesmo. Fico muito feliz com as suas palavras. Sigo, agradeço também, obrigado, Yuri, Isabela, Gisele, meu querido Gutierrez, Vitória, é uma alegria muito grande receber essas palavras de vocês e saber que juntos aqui foi um esforço muito coletivo, um esforço meu e de vocês. Oi, Paula, que cortou um pouquinho a sua voz. Pronto, foi porque a internet que está um pouco complicada, mas, professor, eu só quero agradecer pelo menos para mim, o senhor é o melhor professor da universidade. Obrigado, cara. Obrigadíssimo, Paulo. Espero... diversas... Se Deus quiser. E já depois de formado, se Deus quiser. Conte comigo, estou sempre à disposição. Tá bom? Um beijo grande a todos vocês. Obrigada, Rafael. Obrigado, Messinha. Um prazer. Beijo aí no garotão. Tá bom, muito obrigada. Quinta-feira, então, queridos, é só para tirar dúvidas, fiquem à vontade em relação à aula de quinta-feira e semana que vem vocês estão liberados. Quero que vocês se preocupem agora com a prova no dia 8. Tá bom? Foco, então, para a prova no dia 8. Ela vai ser na mesma estrutura das outras duas provas. A partir das 7 horas vai estar lá no AVA. Vocês têm até as 10 horas para fazer e lançar. E eu vou fazer o possível para logo, logo, é assim que vocês fizerem, ainda na semana até o dia 11, mais ou menos, divulgar os resultados. Tá bom? Vitor, saudações tricolores, como sempre. Gabriela, obrigado. Obrigado, Inezinha, querida. Obrigado pela paciência de me aguentar de novo. Pedro também. Então, um forte abraço, queridos, até quinta-feira. Repito, quinta-feira venham só se tiverem dúvidas. O importante, eu prefiro que vocês usem o seu horário da aula para estudar para a prova. Um beijo grande e até lá.